Deixa eu falar da Aline. Atenção para tudo. 23 anos, uma moça cheia de sonhos, que um dia decidiu terminar o relacionamento. O cara era possessivo, abusivo. Ele não era apenas violento fisicamente, isso foi só no final. Aquela violência às vezes invisível. E por favor, mulher, você que me assiste, sabe o cara que te controla e que tem uma comunicação agressiva? Você já aprendeu a identificar isso? O cara que ergue a voz. Ele não te bateu ainda, mas ele ergue a voz. Ou às vezes ele... Ele está mandando você calar a boca? Não, foi de brincadeira. E quanto mais você deixa, mais ele fica agressivo. É o que aconteceu com essa moça. Quando a Aline decide que ela não quer mais a relação, ela consegue ficar três meses longe dele. O cara começa a inventar uma desculpa e atrai a Aline para o apartamento dele. Ela infelizmente vai e paga caro por isso. Põe no ar. Fotos em lugares paradisíacos. Beleza e boa forma que chamam a atenção. Mas a vida perfeita da influenciadora Aline Faria teve um fim trágico. A modelo foi morta depois de ter sido atraída para uma emboscada neste condomínio de Guarulhos, na Grande São Paulo. No apartamento morava o ex-namorado de Aline. Wesley, de 26 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Os dois tinham terminado o namoro há dois meses, logo depois de Aline completar 23 anos. A relação durou três anos. No aniversário da influenciadora, em março, o casal teve uma briga muito feia. Wesley teria mantido a Aline em cárcere privado, impedindo que a modelo tivesse qualquer tipo de comunicação. A família, que não aprovava o relacionamento, insistiu para que ela terminasse esse namoro. Foi o que aconteceu. Cada um deveria seguir para um lado. Só que havia um elo de ligação entre o casal. Aline e Wesley tinham um cachorrinho e passaram a ter uma guarda compartilhada. Cada um ficando uma semana com o animal. Fotos mostram a relação de amor que Aline tinha com o cachorro. Foi justamente o animal que serviu de isca para atrair a modelo para a emboscada. O que você fez com a zona toda? Wesley disse para Aline vir buscar o cachorro e que também queria conversar com ela. A modelo desconfiou e veio até o condomínio com a mãe e uma amiga. Só que as duas não conseguiram entrar porque o morador não autorizou. Somente Aline subiu até o apartamento. E lá, sozinha, junto com Wesley, o crime foi premeditado. Porque o homem colocou uma música alta para disfarçar o barulho. Pegou uma arma e deu um tiro em Aline. Em seguida, tirou a própria vida. Ainda esperando do lado de fora do condomínio, a mãe se desesperou e chamou a polícia. Os agentes arrombaram a porta e descobriram os dois corpos no apartamento. E ontem, quando aconteceu até o arrombamento com a polícia, eu estava junto, eu presenciei. O cachorro estava bem assustado. Mas foi uma cena bem difícil. Quando eu cheguei aqui, já estava vazia a altura da polícia. Logo em seguida, eles subiram para liberar os corpos, né? E levaram os corpos dos dois embora. O velório de Aline acontece nesta sexta-feira, em um cemitério de Guarulhos. Eu imagino a dor que a mãe dela não deve estar sentindo no momento. Ela vai deixar saudade, com certeza. Agora, que vida insignificante desse cara. Passou pela terra e vai partir com o título de covarde. Um extremo covarde, né? Duas vezes.